Oi! Se você não me conhece, prazer. Eu me chamo Ana Maria. Seja bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. Gente, tem um tipo de conteúdo do YouTube que eu consumo muito, assim, eu passo horas do meu dia assistindo. E eu pensei, por que não trazer aqui para o meu canal? Na minha cabeça isso fez muito sentido. E eu não sei, gente. Assim, eu só peguei o celular e falei, é isso. Hoje isso vai rolar. Então, o que eu vou compartilhar com vocês hoje é a minha organização, arrumação, limpeza, uma rotina de cuidado com a casa que eu tenho. E nada é profissional, nada é express. É do meu jeito mesmo, gente. Cada um limpa do seu jeito, né? O meu jeito é meio enrolado. Mas no final dá certo. E é isso, gente. Vem comigo. E, sei lá, quando eu assisti esses vídeos, Eu fico muito empolgada pra limpar. Então, eu acho que você também vai levantar e vai limpar alguma coisa na sua casa. Tenho certeza disso. Vem comigo. E aí Música Aqui em cima dessa mesinha ficavam as minhas roupas de academia, que coitadas né, estavam jogadas no mar do esquecimento, séculos e séculos que eu não uso. Aí eu coloquei nessa cestinha, que é o mesmo que fiz com palito de churrasco, espetinho e cola quente, porém, desse lado aqui já despencou os palitinhos ó, vai descolando. Desse lado também é um monso. Mas né, dá uma disfarçada, uma organizada, fica bem melhor. Não é prático isso aqui não gente, porque se for tirar uma coisa aqui vai bagunçar tudo. Porém, vai ficar assim por enquanto. Gente, vocês já passaram por isso? Da casa de vocês tá tão bagunçada, que vocês não sabem nem por onde vai começar a organização? Eu tô nessa. Socorro. E eu não vou falar nada, porque esse senhorzinho já chegou aqui. Antes que perguntem, a gente não mora junto tá pessoal? Ele tem um cantinho dele, mas como onde ele mora é muito, muito, muito pequenininho, ele sempre vem aqui pra minha casa. Inclusive, essa mesona aqui é dele, do escritório dele, mas ele desmontou e trouxe pra cá, por enquanto. Então eu vou ficar caladinha, só passando as ceninhas da minha arrumação. Meio mal arrumação. Mas enfim. Shhh, silêncio. Relaxa, relaxa. Com certeza vocês irão questionar dessa parede horrenda. Pleta de morfo para todos os lados. Mas gente, eu já, eu moro aqui há 5 anos e meio. E essa é uma luta que eu me rendi. Eu perdi a luta contra a parede morfada, entendeu? Porque já foi muito extintas. Passei giz nessa parede, porque me falaram que giz era bom pra morfo. Mas não tem como, por causa do outro lado. Ali, o lado de trás. Sabe o lado do vizinho? Então. Por isso que é uma luta perdida. Eu já me rendi, faz mal pra saúde mesmo. Porém, né, não vou ficar aqui mais tanto tempo assim. Meu reloginho de ir embora está nos últimos. Então gente, sabe? Ponto para a parede morfada. Vai ficar assim mesmo. Tirei uma organizada aqui. Tirei tudo que estava em cima. Dei uma esvaziada. E vou pensar o que eu vou colocar aqui. Ali tem uma bagunça de sapato. E esses dias atrás eu tirei, gente, uma sacolada de sapato. Já tirei. E ainda ficou só bagunça, hein? Eu também tenho esse cesto, gente. Cheio de livro. Só que eu tenho um ranço desse cesto que vocês não têm ideia. Em breve vou mandar partir. E ele segue no foco. Trabalha, meu filho. Trabalha. Carrapadura é doce, mas não é mole, não. Eu tenho que organizar. Eu tirei toda a feira. Eu guardo aqui. A compra aqui, a dispensa, é tudo. Esse guarda-roupa é tudo. E aí eu tirei tudo, coloquei aqui. Pra limpar, pra separar. Que tá vencido. Só que eu tô, gente, procrastinando tanto isso aqui. Vocês não têm ideia. Só de já isso aqui já deu cansaço. Agora eu vou dar uma organizadinha aqui, hein? Na minha penteadeira. E olha lá, gente. Aquela parte ali da cozinha misericórdia. Quero nem... Vamos focar aqui, né? Essa aqui sou eu de trancinha. Gente, eu tô tendo que fazer trança. Porque o meu cabelo tá caindo muito. E tá embaraçando demais. Então, assim, eu choro real pra pentear o cabelo. Então tem que ficar na trança o tempo todo. Por enquanto. Até essa minha crise passar. E aí Tchau Tchauzinha para o almoço, almoço rápido, nem arrumando na mesa, arrozinho, feijão e peito de frango, eu amo, o que eu fiz foi o Clarice. Gente, um tempão já se passou, desde a parte que eu mostrei limpando aqui, dei uma limpadinha assim no espelho, eu não sei se ficou muito bom, porque eu tô vendo as manchinhas ainda. Mas enfim, já foi, não vou limpar de novo agora, só na próxima reencarnação, brincadeira, brincadeira, não demora tanto tempo assim não. Já almocei, eu mostrei, né, o Cleveson que faz a comida aqui em casa, gente, vocês acreditam? E eu lavo a louça e arrumo o resto. Ele segue ali, trabalhando, agora ele vai já já, né, começar a editar o vídeo, estamos tentando ter mais consistência aqui no canal. E gente, eu falei para vocês que essa mesa aqui, essas coisas, era do escritório dele, e se vocês quiserem que a gente faça um vídeo falando sobre os trabalhos que ele já trabalhou, ou que ele trabalha ainda, vocês podem falar aí que a gente faz. Foram diversos e diversos trabalhos já, muita coisa. Mostrar para vocês rapidinho como é que tá até agora. Esse móvel aqui eu esvaziei ele, porque mais pra frente eu quero montar uma decoração aqui em cima, uma coisinha bem linda, porque ali no espelho reflete aqui. Então foi isso que eu pensei. Esse negócio que eu já falei para vocês que tá cheio de livro, isso aqui eu vou usar para fazer um negocinho mais tarde. Esse skate aqui é do Cleveson, que vai ficar aqui por enquanto. Aqui tá assim, gente, assim, não tá bonito, não tá do jeito que eu quero essa mesa, só que é o que vai dar para fazer por agora, né? As coisinhas ali. Inclusive a minha mesa de estudo é essa, só que como trouxe essa para cá, a gente teve que desmontar e irei vender. Então tá aqui em cima até abrir a quarentena, que a gente tá de quarentena, não adianta vender agora. Lá em cima é o meu chapéuzinho de formatura, um isopor aleatório, um guarda-chuva que nem serve, mas tá aqui, na hora do desespero serve. Falta agora eu guardar essas coisas aqui dentro dessa mala, esses tapetes. Isso aqui por enquanto vai ficar essa bagunça, porque eu não sei onde colocar, é coisa de escritório. Isso aqui é o LED, aquele LED que muda de cor, que fazia parte do escritório, do quarto lá do Cleveson. E que eu organizei tapete, ó. Isso aqui é da vassoura, que eu vou colocar de volta já já. Saiu do tapete, gente, vocês acreditam. Agora, gente, vou passar um paninho pra encerrar. Agora eu vou trocar essa cortina, que já separei aqui, colocar essa vermelha e ir pra lá e ir pra lá lá. Esse tapete, vou colocar aqui. Gente, eu sou a louca do tapete. Agora eu vou dar uma organizada aqui na sala, que tá uma bagunça, né? Bora lá. I just need to clear my, I just need to clear my head Oh, clear my head I just need to clear my head I just need, I just need Clear my head Clear my head Clear my head A sala tá pronta. Ainda bem, né? E eu não foquei muito em tirar a poeira dali de cima e tal, porque esse aqui não é uma faxina, gente. É uma organização. Aqui, gente, também tô lavando roupa hoje. Parece que tem muita roupa, né? Isso aqui são lençóis, toalha. E também eu fiz uma limpa no guarda-roupa esses dias. Fiz uma organização. E eu tirei muita roupa que tava, assim, com cheiro de guardado, mofado, né? Vocês viram lá no meu quarto, é bem complicada a situação. Por isso, parece que é muita roupa. E eu sou dessa esclava, eu separo por cor. E vocês? Como que vocês fazem? Agora eu coloquei as azuis, mais ou menos azuis, e tonalidades que eu sei que não solta a tinta. Gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu não finalizei a cozinha, nem o banheiro, que eram duas coisas que eu queria muito limpar hoje. A cozinha eu ainda vou lavar as louças, vou limpar o fogão. Mas eu não vou mostrar pra vocês, porque agora já deu hora de eu estudar. São cinco horas da tarde já. Eu enrolei demais. Eu tô vesga, olha só. Se eu ficar assim, eu fico vesga. Enfim, né? Eu fico rudeando demais. E eu decidi que eu quero postar esse vídeo hoje mesmo. Então, por isso que eu já vou finalizar, porque eu quero postar hoje. Porque eu ia postar outro vídeo, gente, mas eu achei que o tema ficou muito igual, sabe? É o último vídeo que nós postamos. Enfim, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu consegui arrumar. E, gente, não foi faxina, foi só uma organizaçãozinha mesmo, uma coisinha assim pra melhorar, dar uma tapeadinha. E eu realmente, eu enrolei bastante. Mas, enfim, vamos lá. Eu vou mostrar aqui, né? Que eu limpei isso, tal. Que eu organizei as coisinhas. Isso aqui eu botei pra lavar as fronhas. Então, quando secar, eu vou colocar aí. Isso. Isso aqui parece que tá bagunçado. Mas é aí que eu tenho que procurar um rum, né? Pra eles. O que eu não vou fazer agora. A gente vai colocar o LED. Fazer uma coisinha legal ainda. Então, o quarto ficou assim. Aqui eu não mostrei pra vocês, mas eu coloco esse tapete, que é o guarda-roupa. Aqui, gente, uma organização que só eu entendo, mas, enfim. A cortina que eu troquei. Ali, isso aqui é uma coisa que eu quero muito arrumar. Quero colocar um tapetinho aqui pras coisinhas da Kiara. Isso aqui eu quero arrumar. Eu coloquei isso aqui hoje, gente. Eu achei que ficou muito legal. Só falta eu realmente dar uma decoradinha, sabe? Na minha cabeça, isso ficou bonito. Não sei. E a sala? Que eu já tinha mostrado pra vocês. As roupas seguem aqui. E o banheiro eu só posso limpar quando eu termino de lavar as roupas, porque a água escorre lá dentro e molha aqui também. Faz essa baguncinha aqui. E esse tapete, o Cleverson roubou. das minhas vizinhas. Elas vão estar descobrindo isso agora. Mas ele não sabia. Vai devolver já. Ele achou que era nosso. Já vai devolver, menina. Só tem que eu lavar, né? Vou usar um pouquinho também. Porque é assim, gente. A gente usa tudo junto. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu não quis aparecer o meu rosto aqui porque tá muito feio. Eu tô muito feia. Espero que vocês tenham gostado. comenta aqui. O que vocês quiserem comentar, sei lá. Vamos interagir. Um beijo. Tchau.